É, rapaziada, mano, não tava esperando, não mesmo, até porque hoje foi um dia que eu acordei um pouco tarde, né, mano? Mas está saindo, nesse exato momento, a Sneak Peek da Update 17 parte 3, eu nem acredito, então estou aqui pra poder reagir com vocês e trazer esse momento incrível. Mano, já vai sair agora, já começou até a musiquinha aqui já, mano. E, velho, o negócio é o seguinte, mano, agora às 22, né, vai sair o Sneak Peek, que é basicamente um vazamento, eu não diria um trailer, mas talvez um mini trailer, enfim. Eu não saberia definir exatamente o que é Sneak Peek, mano, mas basicamente a tradução de Sneak Peek é tipo uma espiada, é como se fosse um pequeno, ó, pra vocês terem uma noção que significa que Sneak Peek é usado a uma chance de ver algo antes que seja disponibilizado oficialmente, traz-se da oportunidade de você ter uma prévia de algo que ainda não foi lançado oficialmente, um novo produto, filme, etc. Enfim, é basicamente o que eu disse, um mini spoiler. Então, basicamente, em alguns minutos, em alguns segundos, né, nós finalmente poderemos ver aí a Sneak Peek, né, mano? Tá um temporizador, tipo, eu tô vendo aqui, vou reagir com vocês no exato momento, né, tipo assim, quando de fato realmente sair. E, cara, já tem 43 mil pessoas, mano, eu tô muito empolgado pra assistir. Eu vi algumas pessoas falando sobre, é, como é que eu posso falar? Eu vi algumas pessoas falando que talvez ia ter Sneak Man, a Gear 4, mas eu acho bem complicado, né, mano? Eu acho que não, não, né, né? Vamos, bom, vamos ver. É, falta 33 segundos ainda, então, mano, já deixa aquele like, velho, se você curte, esse vídeo aqui vai sair logo depois, então já vou gravar e já vou mandar pra vocês, porque o negócio aqui é louco. E, mano, ai, caramba, eu nem acredito, ai, cara, mano, mano, eu tô muito empolgado, velho, e, nossa senhora, eu acho que é uma das, é, Sneak Peeks que eu mais tô empolgado, então, ó, mano, 14 segundos e a gente ia dar daquele jeitão. Vou colocar vocês aqui na minha tela e, ó, vamos lá, quantas regras que você escreva? 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Vamos lá, mano, update 17.3, eita! É ele, mano, é ele! Tá, essa, aquela ali é a Yamaha? Tá, isso por enquanto é a ilha do Brock, ok? Caramba, mano! Caindo versus as espadas do Oden, né, mano? Tá, eu acho que isso aí é a God of Human. Featuring. Spike. Oxê! Awaking. Mano, que bagulho louco, velho! Fruits Rework, ok. Essa, aquela ali, a Mola. Nossa, a Dark, mano! Caramba, que louco, velho! Tá. Nossa, mano, que da hora, velho! A Magma. Nossa, eles vão mudar a Magma, mano. Tá, aqui. Eu não entendo, eu não... Nossa, mano, que... Mano, é muita coisa, velho! Não foi uma coisa que eles colocaram, não. Eles colocaram um monte, mano. Estão mostrando quase tudo, velho! What? Ice! É a Ice, mano! Nossa Senhora, é muita informação, rapaziada. Eita! Aquilo ali é... A Leopard! Ah, moleque! Borracha versus Leopard! Tá, vamos ver. Nossa, mano! Tá muito bonita essa, velho! Meu Deus, a Leopard tá muito louca, mano! Você tá maluco! Como é que a gente vai digerir isso? Mano, eu não... Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Olha isso, cara! God's Woman. Tá... É... Soul... Caramba! Será que vai ter o Despertar da Soul? Soul Guitar? Ó, agora vai ter tipo um nitro nos negócios, nos barcos. Haha, moleque! Que da hora! Mano, aquilo ali foi um nitro, velho! Next Sunday. Tipo, na próxima semana. Meu Deus! Aí vai ser o trailer. Não acredito. Pera. Não. Eu pausei aqui. Deixa eu continuar o negócio. You... Tá, acabou? Acabou? Não tem mais. Ah, acabou. Meu Deus do céu, gente. Não, não, não. Pera, 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 pera. O que foi isso daqui, mano? O que foi... Mano, 110 mil pessoas assistindo. Que jogo absurdo, mano. Meu Deus do céu. Pera aí que a gente vai tentar entender isso aqui junto com vocês. É muita informação. Tá, a gente vai tentar levantar tudo aqui em primeira mão pra vocês. Então eu vou pulando aqui. Né? Mas aqui, basicamente, eles fazem uma pequena apresentação, né? É... Da... Da... Do que tá acontecendo. É... Esse daqui... Deixa eu ver aqui se mostra desde o começo. Quem vai lembrar da luta do Zoro contra o... O espadachim sussurrante? Eu acho que é esse. Não, não. Esse daí eles falam que é o Brock. Mas é aquele espadachim que fica lá na ilha do... Do... Do Moria. E que o Zoro pega a espada dele. Que ele tinha a sombra do Brock. Quem lembra aí? Quem lembra? É esse cara aí, mano. Que é o... Mano, será que a gente vai ter que derrotar ele pra pegar a espada? Seria interessante. Aí mostra... É... Aqui é a ilha das... Tá? Que tem os mar aqui. Tipo, basicamente não mudou nada. Essa é a ilha das... Das Amazonas. Aí aqui a gente tem a Hancock. Aqui nada, é só um trailerzinho passando. Aí mostra pra gente a Yamaha lá. Aqui a gente já pode ver o mar mudado que eu falei pra vocês. A ilha doce, nada de diferente. Aqui a gente vê a batalha que tipo... Seria, acho que a representação do... Do... Do Kaido versus o Oden, né? Porque seriam as duas espadas do Oden que eles colocaram no jogo. E eu acho que aqui a gente tem um mix de tudo, né, mano? Ó. Não consigo definir... Ó. Isso aqui... É um remake das habilidades da Electric V1, mano. Isso aí eu tenho certeza. Porque esse piso elétrico aqui todo mundo já sabe, ó. É, mano. Certeza. Que é da Electric V1. Isso é da Electric V1. Agora, isso pode ser do... Do Dragon Brief V1 também. Do V1. Filtering. E agora, isso daqui me pegou. Eu acho que isso aqui é da Spike, mano. Eu acho que eles colocaram mais habilidades na Spike. Porque logo em seguida... Ó. Isso é Spin. E daí veio a Spike de novo. Então, não sei se aquilo ali é Spike. Se vai ser uma outra fruta, alguma coisa. É... Ou pode ser areia. Pode ser a Sandy, mano. Porque a V1 não tem... Tipo... Não é tão bonita. Aí, aqui... Tá. Isso daqui é... Da... Da Chop, mano. Isso aqui é a Chop. Isso é a Chop. Certeza. Agora, isso que foi algo que me pegou, mano. Ó. Awaken. Mas o que seria Awaken? Tipo, seria Awaken de uma forma geral ou não? Porque eles falaram que vai ter, tipo, o Awaken da raça. Um negócio meio que mais ou menos... Enfim. Acho que, né? Né? Acho que a gente dá pra... Dá pra... Meio que, vamos dizer assim, entender, né? Ó. Isso aqui é Adogue, mano? Véi, isso aqui é String... Isso aqui é String ou Adogue, mano? Eu acho. A... A habilidade do... Do Barba Branca, que é o Terremoto. Isso aqui é a fruta do Barba Nan. Ó. Fruits Rework. Ok. Tá. Essa é a mola, pelo que eu entendi. Então, vai ter aquele ataque que o Jeremy, que ele fica... Plum, 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 pra cá e pra lá. A gente tem também o Remaking, né? Então, tipo assim, eu não sei. Remake é quando eles fazem de novo. Rework... Não. Eu acho que... É. Rework é quando eles refazem a habilidade. Então, acho que a gente vai ter habilidades novas. Eu acho que uma coisa que vai acontecer é eles equilibrarem todas as habilidades das frutas. Então, frutas que tinham duas habilidades vão passar a ter cinco. Eu acho que é isso que é o que faz mais sentido. Então, aqui ele só mostrou a Dark. Todas as habilidades de novo. Aí, eu não sei se é a V1 ou se é a V2. A Magma também, que tá muito mais monstruosa. Agora, eu não sei se é a Magma V1 ou a V2, né? Porque... Vamos esperar pra ver. Isso daqui, mano, eu não sei porquê, mas isso... Me aparenta ser... Da Barrier. Mas, sei lá, né, mano? É porque eu tô vendo o negócio verde ali. Tô falando que é da Barrier. Mas, sei lá. É... A Flame. Caramba, mano. Muito louco, velho. Meu... A Ice. Essa é a Ice V1, não é a V2. Aí, do nada, eles mesclam, tipo, a luta com o espadachim, com fruta. E fica um bagulho louco. Ó, isso daqui são lugares novos que vão ter... O que vão lançar, ó. É a Ilha Nova. Agora, eu não sei se isso daqui é do Awakening da... Da Doug. Aí, ele... Chega no ponto, mano. Leopard, velho. Nossa, mano. Mas tá muito bonito, cara. Olha isso. Mano, tá muito sensacional, cara. E... A Gomu Gomu também vai ter e o Orc, mano. Olha isso. Vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa que tá acontecendo aqui. Porque, mano, eles obviamente fazem essas jogadas de câmera. Que é pra não mostrar 100%, né, mano? É só pra você ficar louco. Mas, ó. Parece que tá muito bem feito a Leopard. Tipo, a gente já viu em outros jogos e tava, tipo, meio estranho, né? Mas aqui... Né? Então, tá confirmado. Eu acho que talvez não venha a guest. Ou talvez venha. Não sei, né? Ainda tem o trailer. Então, não dá pra falar muita coisa. Nossa, mano. Olha isso daqui, velho. Que negócio sensacional. E, ó. A gente vê que as habilidades do Luffy mudaram. Olha isso. Mano, eu tô com vontade de usar todas as frutas de novo, cara. Meu Deus. Lá se vai meu dinheirinho. Porque eu vou querer comprar tudo. Olha isso, mano. Tá. Aí aqui... Aí aqui... Já entra, eu acho, a questão da God Human já, mano. Ó. Isso mesmo. God Human. Onde ele mostra as... Seria Super Humano V2. Que eu acredito que vai estar roubadaça. E daí... Isso que eu não entendi. Ah. Curse Dual Katana. Tá. Entendi. Que daí seria as espadas que, né... Nossa. Soul Guitar. Isso pra mim, na minha opinião... É... Brock, né, mano? Soul Guitar. Brock Cantor. Eu acho que seria Soul V2, mano. Não sei, né? É o que eu acho. E daí a gente tem esse finalzinho aqui. Tipo um boost nos barcos. Que, mano. Vai ser bem legal isso daqui. E a gente vê, ó. Que, por exemplo. O... O Strike aqui. Ele tá soltando bem mais fogo que o normal. Bom, acho que foi isso, né? Eu vou me aprofundar, né? Melhor. Talvez eu traga um vídeo mais específico sobre isso. É... Levando em si, de fato, as... Né? Um levantamento tudo certinho. O que atualizou. O que não atualizou. Enfim, tropa. É isso, mano. Que trailer sensacional. Não tenho nem o que falar. Cara, vamos só aguardar isso daí. Mas, rapaziada. Deixa aquele like pra fortalecer. Não se esquece de se inscrever. Tamo junto. E vem logo, pidente. Vem logo. Vem logo.